Reta final do Campeonato Brasileiro, a Série A vai ser definida no episódio de hoje, molecada. Temos o Cuiabá agora fora de casa, depois o Galo Mineiro no confronto diretaço e, cara, logo após isso, a grande decisão da Libertadores da América. Aqui não tem reset, meu parça, e cês tão ligados, né, que é emoção a flor da pele. Vamos ver, Coleu, Galo com 65, Mengão tá lá embaixo, quarta posição ainda brigando, talvez aí no máximo pela terceira posição, mas o duelo pelo título só tá entre Galo e Corinthians, o Timão tá perdendo em oito de saldo, véi, mas o resto tá tudo igual. Aí é o que eu te falo, né, cara, a gente tem uma incógnita danada, temos esse jogo, depois o Galo e depois a final da Libertadores, tudo em dois dias de descanso de um jogo pro outro. A gente vai ter que dar uma mesclada, principalmente agora contra o Cuiabá. Vamos colocar o João Vitor lá no jogo, tirar o Emerson e colocar o Fagner, que eram os dois jogadores. Tá, manda sério, tá curtindo ela de verdade, de coração mesmo, mano. Arena Pantanal já chega explodindo o botão do like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, véi, e comenta aí se vocês acreditam que o Timão pode ser campeão hoje ou se vai dar galo, cara. Esse é o jogo decisivo pra gente chegar contra o Galo, dependendo só das nossas forças, pra buscar esse título aí no confronto direto. Vamos lá dentro, mano, olha como tá a maneira atmosfera aí do estádio. Arena Pantanal é no patch da The Best, link na descrição. E autoriza o árbitro, já tem bola rolando, meu parça. Aí já vem o Cuiabá no primeiro ataque, bola na área pro André. É Spalmivano, rebote e bola na trave. Mas já tava impedido o camisa 10 dos caras. Cuiabá tá com um time bem ofensivo, cara, e provavelmente teve a situação da mala branca, né. Quando o time que tá brigando pelo título ou por outra competição, libertadores, alguma vaga qualquer, vai lá e dá um malote, cara. Ganha do meu maior adversário, o meu concorrente ali, que eu vou te dar tanto. E vai ter nesse esquema, né, que o Cuiabá tá jogando bem demais no início. Aqui o Gabi carrega, sofre falta. Divisão dá vantagem, não dá falta, aliás, né. Bola segue com o Cuiabá. André Balada tentou esticar essa pro Everton. Chega junto o Fagner. Aí o zagueirão lateral, aliás, sai com o zagueiro João Vitor. Bola pro Maicon, chumbo grosso, já viu o Zé Gabriel, o Velasco tá livre. Era no Velasco, cara, era no Velasco. Mas ainda tá bom, mano, tá com o timão. Velasco tá pedindo o Maicon, agora solta o passe nele. Vamos carregar, Angelo Borges. Novo Ney adianta pro Gabi, apareceu o Yuri Alberto, olhou, bateu, espalma o goleiro do Cuiabá. Aqui o timão vem com o Velasco. Passa, irmão, passa, irmão. Toma essa Fagner. Olha pra área, olha aí, cruza na moral. Angelo Borges de peitinho pra fora, mano. A bola nossa não entra. Velasco, olha ali o Angelo. Toca de prima, Yuri, Gabi. O Angelo passou, tomou. Hum, que tabela funcionando. Só faltou o passe acertado ali com o Yuri. O Yuri realmente é lento, velho. Vai aí o Gabi. Apareceu o Angelo. Tá passando no facão, Maicon. Chumbo grosso, vamos bater cruzado. Rolou pro meio da área. Gol contra. É do timão. Gol do Corinthians. Na bola do Maicon. O camisa 3 aí do Cuiabá. Empurra pro próprio gol. Mais um detalhe. Se ele não tirasse, mano, o Yuri Alberto ia fazer, né? Tava sozinho esperando essa bola. Mas é Gabriel com o Velasco. Adiantou. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Que bola pro Yuri pra fazer o segundo. Rede. É do timão. Gol do Corinthians. E o Yuri Alberto amplia o placar. O Cuiabá começou melhor. Já mandando o Ivan trabalhar. Tendo bola na trave. Aí a gente botou a bola no chão. Soube trabalhar. E faz o segundo. Mais um último jogo aí, cara. A gente tava vencendo o Fortaleza por 2x0. Deixamos os caras empatarem. Então, não tem nada ganho. Só de olho em quem tá um pouco cansado, mano. A gente já vai dar uma certa poupada aí pro próximo jogo. Mas sempre botando jogadores de nível, né? Vai o Willian. E, cara, o Brenner tá se despedindo aí de vender o cara. Mas vamos dar uma chance pra ele? Não. Vamos colocar o Roger Guedes no lugar do Yuri. Tira o Velasco e vamos de Felipe Coutinho. Três alterações aí. Mais por cansaço. Não, cara. Tá todo mundo bem. Mas a gente tá avisando a Libertadores e o próximo jogo que é contra o Galo na decisão do brasileiro. Se a gente vencer aqui. Fagner tá sentindo ali, cara. Mas vai pro jogo assim mesmo. Bola do Coutinho pro Willian. Mascou. Voltou no Arana. Chumbo Grosso pede. Chumbo Grosso pede. Vem cacetada. Explode na marcação. Chama o Gabi aí, Coutinho. Jogada individual do Gabi. Vai tentar? Não. Rola no Arana. Aí tem espaço o Zé Gabriel. Zé Gabriel explode na marcação. Volta. Fagner constrói novamente. Aí do Zé pro Michael. Já limpou e esticou na direita. O Fagner tava impedindo e ficou peda vida aí com o árbitro. Bandeirinha, aliás, né? Olha a cara que ele olhou pra ele. Bola adiantada pro André. Balada. Rodriguinho. Spalma, Ivan. Que defesa foi essa? Pega o Cuiabá tentando o ataque. Zé Gabriel não tira. Valdívia tá com ela. O menino Feiro toca pro João Lucas. Na área. Vai tirar. Defesa. Afasta. Meu amigo, tem rebote. Everton. Tabelinha. Rodriguinho. Ivan de nove, mano. Vai segurando o zero do Cuiabá no placar. Aqui o Nino retoma e vem de contra-ataque. A bola não chega pro William. Mas chuma o grosso nela, hein? Vamos tentar acertar uma cacetada. Vamos de cacetada, Maicon. Bom no canto, João Carlos. Tá pedindo o Coutinho. Tentou adiantar, não deu bom. Mas agora vai. William. Aí. Bota pra correr. William na cara do gol. Bate cruzado. William na rede. Pelo lado de fora. Gabigol tá mancando, cara. O próximo jogo é contra o Galo, véi. 40 minutos, segunda etapa. Aí ele sai, entra o Brenner. Vamos ver o que acontece. Aqui o Maicon. Bateu. Falta ali, mano. De graça pro Cuiabá. Bola batida pro Coutinho. Distribui pro Maicon. São um cincão de acréscimo. Chumbo grosso carrega essa tabela aí no William. Esperou, passou pra receber. Vamos lá. Bate na área. Olhou, cruzamento. Não chega. Bota no William. Fagner pra... Nossa, Fagner. Sai daí, Fagner. Fagner. Sai daí, Fagner. William. Chamou o Brenner. Vai os dois. Aí o Brenner passou. O William tentou devolver. Pegou na cara do jogador do Cuiabá. Fim de papo. 2x0. A gente faz o nosso dever. Agora temos que secar o Galo como nunca, meu irmão. É a grande final aí do brasileiro. Se o Galo tropeçar, a gente vai com vantagem pro próximo jogo. Vamos lá, cara. Galo tomou 4. 4 do Inter. Inter 4x1 no orto. Atropelou o Galo. O Corinthians assume a liderança na antepenúltima rodada e agora tem confronto direto. Se o Galo nos vencer, ele nos passa. Mas se a gente vencer o Galo, somos campeões brasileiros com uma rodada de antecedência. Olha o time do Inter entrando aí no G4 com essa grande vitória. E aí a gente joga o Cuiabá pra 19ª colocação. Sim, eu tô ligado que muitas pessoas querem saber como tá o São Paulo. Eles já estão duas temporadas na Série B aqui na nossa série. E agora, aparentemente, mano, eles subiram aí pra terceiro. E tem muitas chances de chegarem e voltarem à Série A. Sampaio Correia já tá garantido. 70 pontos. Goiás também tá garantido. Mas o São Paulo e o Vasco ainda brigam porque Ponte Preta e Londrina podem chegar, mano. Estão caindo aí pra Série C. Vila, Criciúma, CRB e CSA. É o jogo direto. O Galo tem o Hulk, tem o time completo e a gente também, ou não? Olha o que eu falei, cara. Gabigol lesionado. Eu falei que ele tava apanhando, mano. Ele tava apanhando. Mas a nossa grande sorte que a gente tirou antes da lesão se tornar grave. E ele só fica esse jogo fora. Só essa decisão, né? Mas a da Libertadores, ele tá apto pro jogo. O Emerson tá seta pra baixo. Vamos começar com ele. Mas o Fagner fica no esquenta pra entrar a qualquer instante. E o Brenner, mano. Não, não vou colocar o Brenner. Vamos de Roger Guedes, cara. Ah, vou meter o Roger Guedes ali, ó. Vamos tirar o Brenner. O Yuri vai ser o centroavante central, realmente, literalmente. E o Roger Guedes joga pela esquerda. O Ângelo pela direita. Só vamos, então, rapaziada. A decisão do Campeonato Brasileiro. É na Nelquímica Arena. A torcida do Timão tá empolgadíssima. Lotô, mano. Lotô. Tá entupido de torcedores. Vamos pro jogo. Galo versus Timão. Timão versus Galo. É tudo ou nada. A gente vai em busca do bicampeonato aí na série. E, mano, depois chegar pro bicampeonato da Liberta. Opa, saiu errado. Errado quase deu presente pro Yuri Alberto. Uma bola recuada ali pra defesa. O Galo tá meio voado, hein, mano, nesse início. Aí o Otávio sai com o Zarate. O Hulk tá mais centralizado ali esperando essa bola. A gente vai tentar não deixar ele chegar. E vamos botar o time ofensivo aqui, mano. Pode ser contra qualquer time. Corinthians joga pra frente aqui na nossa série. Júnior Alonso tá lá na frente. Tocou pro Borreiro. Aí o Hulk pra girar. Tocou no Zarate sozinho. Zarate sozinho. É gol do Galo aos 11 minutos. Matias Zarate abre o placar. Agora já complicou, hein, mano. Começou mal demais a gente tomando um gol relâmpago ali. O Galo agora joga com a vitória. Tá assumindo a liderança do campeonato. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Mariano vai meter essa bola lá na frente. Zé Gabriel escora. Torcida em silêncio. Nesse momento ninguém acredita, né, cara. A gente ia tomar um a zero logo de cara. Zé Gabriel vai. Daqui a pouco a torcida volta a empurrar o time. Velasco esticou ela no Ângelo. Aí o Yuri. Passa o Roger Guedes. Vai lá, Roger. Bola muito forte pra ele. Ele também não acompanha. Chutão pra frente. Maicon escora. Vai lá o Ângelo. Pode sentar o Jair Tanelo. O Ângelo vai dando o bote. Galo segura, né. Vai pressionando aí só na defesa. Velasco. Bola no Yuri. Esticou o Roger Guedes. Tentou limpar. Falta nele, hein. Grande chance de empate agora pro time do Corinthians. Vamos lá de Velasco. Nada de Ivan nessa cobrança. Velasco já meteu um gol na série. Vai em busca do segundo. De falta Velasco. Na barreira. No escanteio próprio Velasco na batida. Chamou o Yuri. Yuri Alberto domina. Espera o contato. Ninguém vem. Os caras não pressionam ali. Deu espaço então, pai. Vai chumbo grosso. Vai chumbo grosso. Queima a orelha do Mariano. É mais um escanteio. Vamos chamar novamente alguém aí pra uma jogada curtinha de corner. Emerson Royal devolveu. Aí o Velasco no Guilherme Arana. Olha a lei do ex. Nada. Ele toca no Ângelo. Bate em cima. O Galo tá recuando demais, cara. Tá chamando a gente pra cima. O Corinthians vem com tudo. Roger Guedes mais uma. Rolou ela pro Guilherme. Aí o Guilherme Arana olhou. Rolou no Zé Gabriel. Aparece Yuri. Ah, velho. O Yuri tá escondido entre os zagueiros do Galo. Zarate vai puxar o contra-ataque, hein. Olha aí. O contra-ataque do Galo é danado. Dilan Borreiro. Ele vai encarar. Ele rola. E o Hulk tem espaço até pra soltar o foguete. Vamos ver. Lasco cai dentro. Maicon é bola pro contra-ataque. O Hulk voltou pra ajudar a defesa. Esticou essa bola. Hulk pro Borreiro. Dentro da área. Soltou a bomba. Tem que tomar cuidado com esse contra-ataque. Cara, não sei o que a gente vai fazer. Primeiro tempo terminou. Três finalizações a três. O jogo tá bom. A gente tá até criando algumas chances, mas falta algo a mais, cara. Algo a mais. E algo a mais aqui, mano, é meter pressão. Aquele esqueminha que tava dando certo. Coutinho seta pra cima. Dois meias atacantes. Dois criadores agora pra abastecerem o nosso trio ofensivo. E só o Maicon ali pra proteger a defesa. Seguinte, vamos tirar também o Emerson Royal, cara. Cansado. Bota a experiência. Fagner no jogo. Bola no Zarate. Adiantou ela pro Hulk. Olhou. Bateu. Bumba. Passa tirando o Tinta da trave. É o que a gente trocou, né, mano? A gente não tem ali quase ninguém ajudando. Só o Maicon agora. Porque o Coutinho entrou no lugar do Zé Gabriel, que era de marcação. O time fica bem mais ofensivo. E dá espaço pro Galo também. Mas a gente precisa buscar ao menos um empate pra chegar então na última rodada. Dependendo só das nossas forças contra o Inter. Veríssimo. Boa. Tomou a frente e já toca. Aí, Coutinho. Pra quem, Coutinho? Yuri rouba. Vamos lá. Angelo Borges está pedindo. Yuri carrega. Finalizar mal demais. Lucas Veríssimo. Bate curta aí mesmo, cara. Vamos. Aí, Fagner. Bola no chumbo grosso. Bola no chumbo grosso. Tem chumbo grosso. Solta a bomba ali em cima da defesa. Volta de novo. Tá pedindo. Velasco. Rolou ela pro Maicon. Vai experimentar mais uma. Maicon. Maicon. Nino. Boa, Nino. Grande jogada ali. Tomando. O Yuri errou o passe pro Roger Guedes. Aí complica, mano. Faz uma falta danada o Gabigol nesse time. Bola pelo alto. Lucas Veríssimo. Ganha. Aí o Maicon. Vamos criar time. Aparece Coutinho. Tá marcado o Velasco. Então traz ela aqui. Distribui no Arana. Guilherme Arana tem um corredor. Mariano já acompanha. Arana dá uma puxada. Vamos, Roger Guedes. Aparece Roger Guedes. Sai da marcação, Roger Guedes. Tá de sacanagem, mano. A gente vai tomar o cartão ali por ter parado a jogada. Vamos mexer no time, né, cara. Não tá dando. Não tô sabendo o que tá acontecendo. Mas vamos meter ali o Willian. Experiência no lugar do Ângelo Borges que hoje tá apagado, hein. Vamos lá, né, cara. Time totalmente ofensivo agora. Vai zagueiro também pro tudo ou nada pra buscar esse empate. A derrota não serve em nada. Maicon, bola pro Roger Guedes. Ah, zagueiro. Chega cortando. O Hulk deu. Sopa ali. Lucas Veríssimo toma. Letra. Boa jogada. Aí o Willian. Olhou. Tocou. Na boa pro Ninão. Apareceu o Roger Guedes. Posição legal do Guedes. Vai encarar. Olha ali. Falta. Vantagem. Segue o timão. Oh, mano. Dá vantagem, juiz. Dá vantagem, seu juiz. E o clima pesa, hein. Decisão na Libertadores. Roger Guedes pra cima do marcador ali do galo. Olha o lance, cara. Por que que ele não deu vantagem? A gente tava com a bola lá frontal, véi. Vai dar muita polêmica isso, ó. E o Ivan tá aqui pra bater essa, mano. A gente vai bater de goleiro pra ter mais gente ali no ataque. Boa bola. Gol do Corinthians. E o Yuri Alberto. Ivan. Ele já não basta salvar o time lá atrás. E foi pra dar assistência, mano. A gente tocou o time todo na grande área. Seta totalmente pra cima. Todos os zagueiros, atacantes, meio campistas. E o Ivan pra bater, mano. É um negócio de louco. Deu certo demais. O Corinthians empate bem forte pra virada. Mas agora não vamos meter seta totalmente pra cima. Por que, cara? O empate nos dá todas as chances aí também na última rodada. De só depender do nosso esforço. Galo agora tira a seta recuada e bota a ofensiva. Aí o Zarate tentou tabelinha com o Hulk. Fagner. Vai, brinca não, hein. Ivan. Distribui ela no Arana. Dá um corredor maneiro aqui, hein. Dá o Corinthians no ataque. Arana. Coutinho. Aparece o Velasco. Coutinho. Tentou ligar direto no ataque, mano. Deu ruim. Aí Ninão. Recupera a bola no chão. Michael no alto tira. Vai do chão pro alto. Velasco distribui. Olha o Willian. Olha o Corinthians. Yuri. Passe Yuri. Passe Yuri. Pra brilhar. Pra brilhar. Pra brilhar. Pra entrar. Pra história do Corinthians. Gol do Corinthians. É do título. Yuri Alberto. Invade a arquibancada. Vai pra galera. O time vira o jogo na reta final. Nos acréscimos. William. Deixou Yuri Alberto na cara do gol. Brilha a estrela do nosso apagado. Centro avante questionado e muito. Ele tomou a vaga do Gabi legionado pra esse jogo. E deu conta do recado. Viramos. É o gol do título. Agora fecha a casinha, meu irmão. Pode ter mais um ataque deles. Vamos brincar não, né? Sacou o Velasco. Vamos meter um volantaço aí. O Xavier recua o time novamente. Vai lá, cara. Velasco saindo. Entra o Xavier. Torcida aplaudindo demais. O time vira. Mas, cara. Faltam dois minutos aí pro fim, né? Eu tô ligado que pode dar ruim ainda. O Hulk vem com ela. Já tem a saída aí o Galo. Minutos finais. Vamos tentar evitar aí um ataque deles. Bola tá no meio. Pode acabar, Juiz. Pode acabar. Pode acabar. Chegou Ninão. Rasgou pro meio. Aí briga o Yuri. Quase deu bola pro Guedes. Vai acabar o jogo na Neuquímica Arena. O Corinthians é campeão brasileiro de 2023. Faz a torcida a festa louca, a ensandecida. Aí o treinador Geração Gamer comemora junto com os jogadores. Deu Corinthians de novo. Bicampeão brasileiro. Uma campanha que, vamos ser sinceros, a gente tava mal demais, cara. Eu duvidava e muito que a gente poderia chegar nesse título. Mas aí tivemos aquela arrancada. A de sempre. A da raça. Empurrado, impulsionado pela fiel torcida. Batemos o Galo na decisão no confronto direto. E de virada, mano. Ivan deu assistência. E o Roberto fez dois. O William deu a outra assistência. O Timão é campeão. Levanta aí o brasileiro que eu quero ver. É Guilherme Arana levantando o caneco. Corinthians campeão. Eu poderia dar a abraçadeira aí pro William, né? O William merece levantar um troféu ainda. Ele vai se aposentar aqui, mano. Veterano e muito. Terceira temporada dele com o Timão. Mano, depois dessa, final da Libertadores, pai. Fica pro próximo episódio. Onde a gente vai colocar no mínimo 12 minutos de duração o jogo. Pra ter aquela emoção a mais. Nível lenda, como sempre. Final de Libertadores. A gente vai em busca do Mundial. Tamo junto. E até a próxima. Confira um dos dois vídeos da tela. Tenho certeza. Você vai achar maneiro demais, pai.